Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás de TV Vaqueira. A TV Vaqueira está aqui por trás do açude velho, na cidade de Salgueiro. Foi feita aqui essa passagem por trás do açude. Mas gente, eu vim aqui para fazer uma matéria sobre os jacarés. Sobre os jacarés que a gente sabe que esse local está cheio de jacarés. Essa semana o bombeiro pegou um, mas eu tenho visto muitos. Então a gente sempre passa aqui com o maior receio, aqui por trás do açude velho. E o perigo é crianças, crianças, mulheres que precisam passar aqui por esse local. E eu resolvi vir aqui fazer uma matéria, pedir para que a prefeitura, Secretaria de Ambiente do município, procure mandar, pedir para que o bombeiro possa fazer aí o recolhimento desse jacarés que tem aqui no açude velho de Salgueiro. Então a qualquer momento a gente pode ser surpreendido. Essa semana eu passei aqui e vi um muito grande. Então aqui a qualquer momento a gente pode achar um. E é perigoso porque passam crianças, passam mulheres aqui por trás também do açude. O açude que fica em uma área urbana. Então é bastante perigoso e o jacarés tem saído, tem saído do açude. A gente tem visto, a gente tem colocado matéria sobre isso. Olha aqui, como vocês estão vendo, tem muitas casas aqui por perto, circulam muitas crianças. Então toda vez que a gente passa aqui, passa aqui beirando, ele estava aqui. Ele estava aqui, o jacaré, ele acabou de pular, ele estava bem aqui. Então como eu estou falando, ele estava ali, não deu para ver, mas ele estava aqui. Ele deu um pulo agora mesmo. Então a gente pede aí que a prefeitura faça aí um convênio com o Corpo de Bombeiro para procurar retirar esses jacarés aqui do açude velho. Porque é muito perigoso, principalmente para quem circula aqui pela beirada, aqui por trás do açude velho. Tem muitos jacarés, agora mesmo ele estava bem aqui. E essa semana a gente encontrou um aqui, bem aqui na beirada. Eu tenho feito aí algumas matérias sobre o assunto. Espero que a prefeitura aí veja, o pessoal da prefeitura e mande recolher aí, porque aqui circulam muitas crianças, tem uma escola bem ali pertinho também. Então é perigoso demais. E os jacarés são grandes, viu, que tem aqui no açude velho da cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui. O Sertão se liga aqui.